Neste vídeo, eu vou tratar tudo sobre essa nova linha da Natura, Maracujá Natureza dos Sonhos. Então, fica aqui comigo que eu tenho certeza que você vai amar esses produtos. Olá, meus amores! Sejam todos bem-vindos aqui no canal. Eu sou a Carla Pará e eu estou aqui para falar sobre perfumes. Então, vamos lá falar hoje de Maracujá Natureza dos Sonhos da Natura? Bem, gente, em 2003, a Natura lançou o primeiro Ecos Frescor de Maracujá, que foi esse aqui. Um Ecos Frescor de muito sucesso. Inclusive, a linha toda faz muito sucesso, né? E agora, em 2024, a Natura trouxe algo bem especial para a gente, que foi o Maracujá Natureza dos Sonhos. Veio aí com um aroma ali diferenciado, apesar de conter o aromático de maracujá. Só que é o aromático de maracujá noturno. Bem, gente, é uma linha bem completinha. Tem hidratante, hidratante para as mãos. Tem o sabonete em barra puro vegetal, que eu também trouxe aqui, tá? E o que a Natura conta de história para a gente? Que ele contém o aromático de maracujá noturno, que é o maracujá que foi colhido à noite. A Natura conta para a gente que às 3h30 da manhã, o maracujá, que é colhido nesse horário, revela uma fragrância surpreendente, pois vem ali com o toque cítrico do orvalho. Então, além disso, quando é inserido com flores e toques de madeira, gente, tudo fica mais gostoso. Revela para a gente o próprio cheiro da floresta. A Natura lançou esse produto com esse enredo do maracujá que foi extraído à noite. E por isso que veio a natureza dos sonhos. Que quando a gente sonha, muita coisa acontece. E é na madrugada que muita coisa pode se revelar. Bem, gente, com isso, esse maracujá aqui recebeu nuances totalmente diferentes daquele maracujá que já existia na Natura. Já digo a vocês que quem tem um pode perfeitamente ter o outro, porque um não se parece em nada com o cheiro do outro, tá? Só a única coisa que eu acho que a embalagem dá para confundir um pouco, porque eu acho que a única coisa que se diferencia aqui é a letra do maracujá que está escrito na cor azul marinho. Bem, gente, a Natura o classifica, essa colônia, como um cítrico floral leve, somente uma bolinha que é preenchida. E você vê que pela apresentação da caixa, ela teve todo um trabalho especial, né? Na apresentação, você verifica que tem o cartucho, que é essa proteção extra, né? Para que a gente possa carregar os perfumes sem causar risco de quebrar. E todo esse designer aqui foi criado por uma artista indígena, o Ine Tapajós. Então, eu achei que essa apresentação ficou linda, perfeita, né? Você verifica todos os detalhes aqui do maracujá associado às flores, no fundo azul marinho, que tem tudo a ver com o que foi contado para esse perfume, que é a colheita do maracujá na madrugada. Então, aqui, esse tom azul marinho revela para a gente o mesmo tom da noite, né? Do céu, a cor que o céu fica no anoitecer. Então, tudo isso, todos os produtos têm a mesma arte, né? O sabonete vem nessa caixinha aqui, azul marinho também, com os mesmos desenhos do maracujá e as flores. O sabonete possui o mesmo aromático, o mesmo cheirinho. Você vê que pela textura, quando você encosta nele, você vê que ele tem uma textura bem hidratante, sabe? Então, além de potencializar o cheiro do perfume ou da colônia, né? Que ele vem com o mesmo cheiro, você vai ter a sensação agradável de fazer uma limpeza, uma higiene mais gentil para o seu corpo, porque esse sabonete aqui, ele é puro vegetal. Além do cheiro muito agradável. A polpa hidratante tem a mesma consistência daquela que a gente já conhece, da linha de maracujá. E o mesmo cheiro da colônia. Então, você verifica aqui a textura, gente. Não chega a ser uma textura que escorre, mas também não é uma textura pesada. Você aplica na pele, não faz aquela espuma branca e é rapidamente absorvido, além de deixar uma sensação bem refrescante na pele, um gesto agradável de espalhar, enfim. Eu acho que tudo isso, quando você para e perde um tempo para se autocuidar, você consegue trazer para você uma sensação tão gostosa, confortável, ao mesmo tempo você parece que se sente muito mais leve e com as energias carregadas para enfrentar o dia a dia. Falando em energia, é exatamente isso que eu sinto ao sentir o cheiro desse desodorante colônia, gente. Ele tem uma energia vibrante, ao mesmo tempo algo que te revitaliza, sabe? Tudo aqui é muito gostoso, mas ao mesmo tempo tem o toque do cítrico muito presente. Olhando aqui o site do Fragrantica, quando eu verifico a pirâmide olfativa desse frescor de maracujá, nós verificamos que ele tem uma complexidade muito grande nas notas de saída, que são as notas mais voláteis, aquelas que evaporam mais rápido. Então, dá para perceber que pela construção dele, ele teve um foco muito grande nessas notas de saída. E realmente você sente aqui um toque cítrico muito envolvente e é a grande característica desse perfume. É o cítrico associado com toques verdes, sabe? E aí eu vou pegar as notas aqui e vou ler para vocês. As notas de topo, nós temos o limão, o maracujá, o poejo, mandarina, pimenta preta, capim-limão, bergamota, laranja, alecrim, nérole, gengibre, gálbano, melão, cardamomo e pataqueira. E como notas de coração, pettigrame, jasmin, violeta, rosa, flor de laranjeira e mate. E como notas de base, amba, musgo, cedro, almisca, madeira, guaiac, patioli, cadê lubrificam e elemi. Bem, gente, ao aplicar esse Ecos Frescor na pele, vou até mostrar aqui o borrifador para vocês, sai assim um jato bem espalhadinho. Ai, gente, ao aplicar esse perfume, você sente aqui uma pancada de uns cítricos muito forte. E pelo que eu li aqui, né, bergamota, limão, enfim. Associado a toques verdes, claro, que nós temos aqui o alecrim, entre outras notas, né, o capim-limão, que revelam realmente essas nuances. Ao aplicar esse desodorante na pele, você sente uma explosão. É algo que exala muito, é muito expansivo, logo assim que você aplica. Você toma até um susto, assim, sabe? Porque é uma pancada de cítrico associado com notas verdes, um tanto herbal, sabe? Só que muito rapidamente, em torno de meia hora, isso dá uma acalmada. E esse perfume vai ficando cada vez mais, mais agradável de sentir. Porque acaba que a gente entra nas notas florais e vai deixando ele cada vez mais arredondado, agradável e esse cheiro mais esverdeado vai se acalmando. E aí, ele tem flores, né, bem interessantes aqui e o toque amadeirado também. Pois as flores brancas com evolução vão se destacando cada vez mais associado a esse fundo, né? Que entrega um leve dulçor para dar um equilíbrio. Mas não chega a ser um perfume que receba essa classificação de perfume doce. Não, pelo contrário. Aqui, se você sente o cheiro assim rapidamente, ele é um perfume zero açúcar. Porém, essas notas de base, com o passar das horas, vão entregando ali um leve dulçor para tudo ficar mais harmonioso. Nós temos a presença forte aqui da flor de laranjeira, o toque do jasmin, né? O almíscara é bem presente aqui. Então, ele é aquela construção perfeita para dias mais quentes, para atividades físicas, dia a dia. Porque toda essa estrutura de notas aqui, com esse toque dos cítricos verdes, entregam refrescância para a gente e, ao mesmo tempo, essa coisa de energizante, sabe? Então, nós temos aqui uma colônia que tem um cheiro muito forte de cítricos, notas verdes, floral branco e esse fundo amadeirado que entrega todo o polimento e arredondamento, tá? Então, basicamente, vai gostar dessa colônia quem gostar de perfumes cítricos, com aquele Q de refrescância. É uma colônia, basicamente, que a gente sente muito o cheiro da natureza inserido, né? Aquela característica marcante da natura, que é colocar aqui os elementos da natureza para que tudo fique bem mais arredondado, gostoso e com a cara do Brasil. Bem, gente, eu senti aqui algo parecido com aquele Rio Chuva. Não é que o cheiro seja igual, mas vai naquela vibe ali do compartilhável que tende mais para o lado masculino, porque essas notas de saída cítricas e verde aqui é uma grande característica e isso eu sinto também lá no Rio Chuva. Outro perfume que se assemelha muito é o Insensatez de O Boticário, né? Aquele perfume que é uma inspiração do CK-1. Então, o CK-1 também faz a mesma vibe aqui desse perfume. Quem gosta desses perfumes vai gostar muito desse aqui, gente. Comparando o cheiro dele com o de um Body Splash, um Body Splash da linha Todo Dia, que faz uma nuancezinha parecida com a dele, é o de capim, limão e hortelã, que é da própria Natura. Então, quem se identifica com esses cheirinhos, também outro que vai ali na mesma onda, assim, é o Biografia Tradicional. Não é o cheiro igual, mas faz ali aquela mesma linha de perfume. Quem se identifica com esses cheirinhos, com certeza vai se identificar com o maracujá, a natureza dos sonhos. E fazendo uma rápida comparação, porque comparação aqui seria até um tema para um outro vídeo, esse maracujá aqui entrega, que é o maracujá antigo, tá? O primeiro da linha, entrega uma nuance muito mais sabonetada que esse aqui. Esse aqui faz o estilo mais cítrico, mais herbal, verde, e esse aqui é como sentir o próprio cheiro do maracujá com nuances mais sabonetadas. Esse aqui não é que você não sinta o cheiro do maracujá, você sente sim, mas ele está muito mais azedinho, cítrico, com nuances verdes, tá? Essa é a grande diferença entre um e o outro, basicamente num resumo, assim, para vocês. De certa forma, eu acho que quem tem um pode ter o outro perfeitamente, porque o cheiro deles não se parece em nada. E agora tratando um pouco de performance e desempenho dessa fragrância. Olha, gente, é um perfume que projeta ali por uma hora e uma fixação de seis horas por aí. A maior parte do tempo que ele fica na sua pele, ele fica mais discreto, mais rente a pele, né? É uma fragrância mais intimista, até porque a própria Natura fala ali que ele é um cítrico, um cítrico leve. Então, ele faz esse estilo do perfume mais leve. Ele realmente é aquela proposta de seis horas. E você pode fazer com que ele exale um pouco mais se você associar com o hidratante. Porque o hidratante vai ali no mesmo cheirinho e quando você associa os dois, ele projeta um pouco mais. O cheiro dele fica um pouco mais expansivo. Mas não chega a aumentar o tempo de durabilidade na pele. O que eu achei? Eu achei uma fragrância para dia a dia, para estar com você em dias quentes. Com isso, acaba ganhando uma versatilidade maior e pode estar com você também em dias frios. Mas eu acho que a pegada dessa fragrância é dia a dia e dias quentes. Aquela fragrância que você usa para se refrescar, para se sentir numa situação bem mais fresh, tá? Ele também vai ficar muito bom para aquelas meninas que, assim, ai, não gosto de perfume doce, não gosto de perfume feminino. Pelo contrário, eu gosto do perfume masculino. Eu acho que a mulher que gosta de perfume masculino vai se sentir muito bem com o Ecos, Maracujá, Natureza dos Sonhos. Porque ele tem ali, principalmente nessa abertura, nuances de perfume masculino, na minha opinião, tá? Tanto é que ele tem o cardamomo, tem essas especiarias ali que vai de encontro aos perfumes masculinos, associado a cítrico, as notas verdes, enfim. Até falo para você, mulher, né, que gosta do perfume masculino, dá uma chance para o Maracujá, Natureza dos Sonhos, porque pode ser que você se identifique com ele, tá? De certa forma, gente, caso vocês queiram adquirir esses produtos, eu sempre deixo o link do meu espaço digital no primeiro comentário fixado, também na descrição do vídeo, com o cupom para 15% de desconto, para que você consiga comprar esses produtos num preço especial. Claro que eles foram lançados agora, eles já estão com preço super especial, né? Então, você colocando esse cupom de desconto, você consegue comprar todos eles com preço mais especial ainda, e ter essa experiência e essa vivência com esses produtos, que eu realmente achei maravilhosa. É o tipo de combinação ali que te traz energia, te revigora, sabe? Essa combinação de cítricos e verde, para mim, foi maravilhosa, que a Natura construiu. Bem, Segunda Natura é uma edição especial, então eu não sei se em breve vai sair de linha, então aproveita aí a oportunidade para adquirir todos esses produtos. O único que eu não trouxe aqui foi o creme hidratante para as mãos, que também tem na linha, mas como eu já comprei o hidratante, eu achei meio desnecessário comprar esse produto, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, encontro com vocês num próximo vídeo, tá? E olha, não deixem de se inscrever aqui no canal, de ativar o sininho das notificações, de deixar o like aí, se apareceu o botão de raipar, por favor, raipa esse vídeo, para que ele ganhe uma grande pontuação, tá bom? E interajam comigo, gente. Me digam aqui se vocês gostam dessa pegada mais cítrica, né, do novo maracujá aí, ou se vocês vão continuar fiéis aí ao maracujá antigo, o Ecos Frescor de maracujá, que realmente esse produto é puro sucesso dentro da Natura, tá? E um beijo! Tchau!